Tá, Oni, o que vai acontecer mesmo? Explica melhor aí. Falta dois minutos, seu idiota. E... então, né? Puta, mano. Aquela. Porra, legal. Então já podemos quitar da sessão... Será que vai acontecer? É, siga lá, vamos descobrir Pera aí, ó Vou pegar um... Pera aí, eu vou receber segundo por segundo Mano, se eu ficar aqui por nada Eu vou me sentir muito idiota Eu vou me sentir muito idiota Falta 40 segundos Tá Foi legal, falou Pichei top, mano Ih, caralho Pra hoje tá difícil E do ecotempo, mais ou menos Opa Caralho Bagulho random, mano Ô, tem contagem Aonde? Aonde? Acabei de ver Tá na porra, mano 2019 Lilhominha Isso mesmo, é de uma em uma hora Pra quem tinha dúvida que desse evento é de uma em uma hora mesmo Que bagulho Que bagulho pica, mano Isso mesmo Agora eu já vou até Já vou É, eu vou postar essa merda Foda, eu vou quitar a partida Já vi tudo que eu queria É, eu vou postar essa merda Não 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 Não